Ter um filho é ser escolhido para uma missão de amor, uma missão sem fim. Amá-los e compreendê-los é o melhor de todos os remédios. Ajudá-los a superar barreiras e a vencer os seus limites é o caminho. Somos guardiões dos nossos filhos. Mesmo quando achem diferentes, são sempre muito especiais. Fórum Juntos na Diferença para Mais Igualdade Social, uma iniciativa da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde em prol da Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, como é. Dia 23 de setembro, pelas 9 horas, no Auditório da Caixa. Participe. Ajuda a construir um mundo mais especial.